Salve, salve, minha consagrada, salve, salve, meu consagrado, mais uma vez aqui, hein? Ao seu lado, para o horóscopo do dia, desta terça-feira, 6 de agosto, Dia Nacional dos Profissionais da Educação e Dia da Transfiguração do Senhor. Brevemente, hein? Mapa astral gratuito do João Bidu pra você, beleza? Aniversariante famosa, temos, né? A atriz Irene Ravache, que completa 80 anos de vida. Sempre esperando o seu like, o seu comentário, clica no sininho e se inscreve no nosso canal. A Maria Cristina nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, também quer saber o seu ascendente, né? O signo solar seu é Sagitário, né Maria? Lunar Leão, fogo com fogo e o ascendente Gêmeos, que te dá uma boa comunicação, jogo de cintura e poder de adaptação para se dar bem em qualquer ambiente e com qualquer tipo de pessoa. Amélia Figueiredo, João Bidu, gosto muito das suas revistas, não tem, mas que bom está no celular. Ela é de Piumi, Minas Gerais, é isso Amélia? Um beijo pra você, minha querida. Anadir, alô Anadir, salve João Bidu, me ensine uma simpatia para afastar uma pessoa que não sai do meu pé. Eu não amo ele. Tá certo Anadir, deve ser duro, né? Quando a pessoa se invoca e fica atrás da gente, a gente não quer nada, mas a pessoa não tem desconfiômetro, beleza? Pode deixar, nos próximos dias eu mando a simpatia pra você, tá? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, minha consagrada, valeu, meu consagrado. Estamos aqui mais uma vez com uma graça de Deus, hein? É o horóscopo desta terça-feira, dia 6 de agosto, que tem a lua nova no signo de Virgem. E como eu falei ontem, Mercúrio está retrógrado, né? Você pode pedir, pode conseguir mais informações nas minhas redes sociais e principalmente no meu site, ojombidu.com.br. E logo mais, hein? Não falta muito não. Tá chegando, tá chegando a novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria! Aries, os interesses de trabalho vão concentrar as atenções na maior parte do dia e não vai te faltar vitalidade e nem disposição para dar o seu melhor. Mas Marte fica pistola, aí convém se controlar para não agir ou para falar sem pensar, beleza? No Babor tenha mais tolerância, hein? A Corêa Azul, Palpites 47, 20 e número 2. A lua soma energias com os astros no setor mais positivo do seu horóscopo e garante. O dia vai raiar com excelentes promessas. Aproveitem para ir atrás das suas ambições e exibir os seus talentos no trabalho. Vibes, ciumentas, estão rondando o amor. Cuidado lá, touro. Coré preto, palpite 60, 24 e 40. Gêmeos! Gêmeos, o seu mercúrio está retrógrado, não tá? É exatamente no signo de virgem. O que pode rolar? Confira lá nas minhas redes sociais e principalmente no meu site, ojombidu.com.br. Gêmeos, o dia começa com várias demandas, hein? E os assuntos familiares estarão entre as prioridades. Mas você deve mandar bem em tudo aquilo que fizer. Só procure ser mais tolerante com pessoas próximas, porque podem aparecer tretinhas e até tretonas. No amor, pegue mais leve nas exigências. A cor é verde, palpites 4, 6 e 33. Câncer, os astros dão sinal verdinho, hein? Para você agilizar os seus projetos e suas ideias. E tudo deve fluir muito bem nos contatos pessoais e profissionais. Porém, será preciso controlar a impulsividade e agir com mais prudência, hein? No amor, uma dose extra de diplomacia e confiança virá a calhar. A cor é roxo, palpites 45, 3 e 36. Leão! Ô, leão, vem que vem com ojombidu, leão. Ouça os conselhos dos astros e procure esquentar menos e agir mais. Seu tino comercial e sua habilidade para negociar estarão aguçadíssimos. Mas não dá para esperar, né? Ficar esperando as oportunidades caírem no seu lindo colinho, não é? No amor, não troque os pés pelas mãos, hein? A cor é cinza, palpites 27, 2 e 38. Virgem! Virgem! Olha aí, Mercúrio está retrógrado no seu signo, né? E o que isso tem a ver para a Virgem e para os demais signos? Confira lá nas minhas redes sociais e no meu site jombidu.com.br Olha, Virgem, a Lua segue no seu signo, né? E fecha parceria com os astros, anunciando uma terça-feira redondinha para você brilhar em tudo o que fizer. Mas ligue o radar e não marque bobeira no final da tarde, hein? No amor, não descarte altos e baixos. Cor é magenta, palpites 16, 54 e 19. E aí você pode dizer, ô, Jombidu, agosto chegou. Cadê a novidade do mapa astral do Jombidu? Calma, calminha, bebê, calminha, papai. Eu não falei que seria no comecinho de agosto. Eu falei em agosto. Mas ela está chegando, hein? A novidade sensacional do mapa astral do Jombidu. Livra! Livra você sociável, não é claro? Mas hoje vai se sair melhor se focar nas atividades individuais e não interagir muito com os outros. Lugares agitados, muito movimentados, podem te incomodar, perfeito? No amor, é melhor não criar altas expectativas. A cor é creme, palpite 53, 35 e 33. Escorpião! O dia vai raiar com ótimas promessas e objetivos com os quais você vem sonhando, podem ser alcançados. Porém, os astros aconselham a cuidar melhor da saúde e administrar suas finanças com todo o cuidado possível. O amor vai esquentar, hein? Mas pode ter altos e baixos também. A cor é amarelo. Palpites 21, 12 e 37. Sagittário! Sagittário, se depender da sua vontade de prosperar, hoje você está com todo o bebê. Seus dons e competência ficam cristalinos. Aproveite, então, para batalhar por seus interesses. Mas nada de perder a paciência, hein, Sagitta? No amor, vá com calma e evite pressões. Cor é marrom. Palpites 24, 15 e 42. Capricórnio! Alô, alô, Capricórnio! Está chegando, hein? Está chegando aquela novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. Caprica! Seu signo é do tipo que gosta de manter os pés firmes na realidade e não curte muito, né? É, mudanças. Mas hoje, hoje vale a pena você olhar um pouco além, perfeito? Apenas não descuide da saúde, nem deixe nenhum aborrecimento mexer com os seus nervos. No amor, reforce o diálogo. A cor é lilás, palpite 50, 44 e 41. Aquário! Hoje não vai faltar boa vontade para se dedicar às tarefas e o seu empenho. Deve trazer bons frutos. Só não dê bobeira a partir do final da tarde, quando instabilidades podem aparecer. No amor, não haja de forma precipitada, hein? Cor é violeta. Palpites 30, 18 e 48. Peixes! A lua fecha a parceria com os astros e eleva sua habilidade para se relacionar com as pessoas. E isso, na verdade, né? Deve facilitar bastante os contatos com quem convite. Sabendo disso, não custa dobrar o jogo de cintura e ser mais tolerante, perfeito? E o conselho também vale para o amor. A cor é dourado, palpites 46, 3 e 39. Amanhã estou de volta, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!